e aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo novamente ordem e caos 2 ainda estou em fedir evolui bastante aqui de nível, estou no nível 13 que antes eu estava no nível 8 parece é bem rápido que evolui aqui, bem aqui já está falta, se eu fazer só mais uma missão eu consigo evoluir tem uma, deixa eu ver, cadê o bichinho aberto aqui, cadê ela, cadê ela tesouro proibido, nossa já acabou, acho que é bulk porque não era só isso não, da gorinha estava aparecendo bem deixa eu ver se encontrou alguma coisa aqui, ah recolher, deixa eu pegar isso aqui recolher aqui também, recolher, redirecionar, tinha missões aqui né o que que é isso aqui, grande machado, quanto é 3 mil, se tem 2 mil e pouco, 5 mil maior lança, ah é um leilão, não posso comprar, não posso dar o mínimo aqui, o máximo já está lá então, cadê, tinha mais uma aberta aqui, cadê, bora, cadê cadê a missão, daqui a 2 níveis, 1 nível meio, eu acho, eu consigo abrir essa área aqui todinho pra jogar ela também né, não sei porque, acho que é bug nesse jogo porque apareceu um aqui de 24 horas, que faltava pra acabar aí abriu esse tesouro proibido, aquele logo no começo lá do vídeo que eu fiz mas como é assim né, ia gravar agora aí com aquelas missões já que tá assim, eu vou escolher um carinha aqui pra fazer uma missão aleatória aqui no meio do mapa então, será que tem pra ali? se tiver pra lá, eu vou lá então, até a missão que eu conseguir aqui, deixa eu procurar né ok, já circulei pra caramba aqui pra encontrar alguém melhor pra fazer missões só que eu encontrei só esse carinha aqui deixa eu apertar aqui, eu voltei lá no começo, sei lá, de onde começou a gameplay eu não tinha nem percebido que eu tava lá, quando eu percebi, olha, era esse local mas deixa eu continuar aqui, terminar essa missão eu tenho que derrotar esses caras que estão aqui no meio pra cumprir a missão nível 11 né ok eu já subi pro nível 14 agora eu não lembro o que eu fiz aí eu consegui evoluir aí não falta muito, vai liberar ah, deixa eu derrotar, deixa eu pegar esse aqui isso nossa, que espada essa vai liberar essa área aqui, que é do nível 5 né então, eu vou cumprir essa missão aqui e eu vou fazer outras missões simples pra poder liberar lá aquela missão tá bom? deixa eu continuar aqui não é? não, tá errada essa missão por aí tá fazendo errado então ah, eu já derrotei, eu tenho que ir pra ali pro cara de volta não fácil entregue a espada quebrada para Wesley cadê o Wesley? cadê o Wesley? ah, dali o Wesley não é tão fácil velho ok ah, eu sabia que tinha um cedo que pegou a minha espada ok velho tá então tá, deixa eu chegar no nível 15 quando eu chegar no nível 15 eu jogo alguma missão dessa aqui se tiver aberta né que eu não sei se vai ficar liberada então, até lá pronto, acabou de abrir aqui uma que tá no nível 15 eu acabei perdendo aqui uma mas deixa eu avançar aqui com esse pessoal que tá andando aqui e eu tenho que enfrentar a galera aqui né nível 15 pelo menos tem um monte de cara forte deixa eu até pegar esse aqui posso ter ah, não tem nada é, tem que enfrentar o pessoal aqui ok é muitos bacana, gostei acabei perdendo sem querer não percebi como era que era a primeira vez que tinha feito né nossa tem muito na verdade eu volei bastante quando eu volei já velho ah, deixei lá com aquele cara lá nossa, e deu todo mundo na rapidola aqui deixa eu ver se eu voo bacana aqui alguma coisa é, deixa eu fundir esses daqui fora de combate fusão tá pronto cadê eles? tudo pra ali vou pegar esse aqui nossa é muito eu sei que pelo menos dá de fundir ah, não não dá não o que eu posso é vender e ganhar o dinheirinho né é, se estou mais forte eu pego o que eles deixo pra trás meu kid eu não ia nossa, já cai um aqui nossa acho que essa armadura é melhor do que essa que eu fiz agora deixa eu ver como é essa armadura aqui aqui é, um pouquinho melhor só a resistência que perde um pouquinho cadê eles? só a resistência que não é muito boa só um só um ah, o cara está aqui do outro lado burro velho o cara ficou preso ali ok, deixa eu ah, só já saiu deixa eu subir aqui ah, esse é o grande chefão né vamo lá, vamo lá, vamo lá na terra 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 ok, eu estou acertando ele não sei se eu estou acertando ah, estou acertando sim é, estou acertando a galera está aqui ajudando né ok ih, falta um ih, chegou mais quatro três robôs ao invés é, ele está perdendo né sai do meio do caminho dele que ele vai soltar esse especialzinho dele ah, tem que ver se já evolui alguma coisa aqui em nível de experiência, sei lá ok tem mais aqui não ai ai ai, que isso aqui choque eu estou vivo tem que ficar só fora de alcance é, para me acertar eu posso continuar aqui cadê ele? ah, tadinha a vida dele está baixa já sai desse vermelho ok ele está morrendo está morrendo vamo, o cara não vai sair não caiu ok, deixa eu pegar isso dele é hehehe ok fora de combate o que eu tenho que fazer agora? vamos a gente faz vai sair ah, é para ali agora a gente veio dali a gente tem que avançar aqui e derrotar esses carinhas na posta é isso mesmo nossa, estou muito fraco ah, estou muito fraco de novo deixa eu pegar essa aqui que é dele e vender depois avançar nossa, acho que é uma bota melhor o que é isso aqui? é um cara morto de sei lá ai, está se recuperando deixa eu ver se eu consigo evoluir bastante aqui deixa eu ver aqui não 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 tem nada para evoluir aqui nossa meu kill ok vamo lá deixa eu pegar aqui é mais um papel velho pega esse aqui ah, deixa para trás eu pego né ah, isso aqui não sei ah, é só para vender aqui ok acabou que esse carinha aqui está parado já foi só está eu e ele vamo lá, vamo lá tem que saber lutar senão vai perder isso aí ok nossa quero perder só está eu agora ah, tá esse aqui tinha morrido isso aí a gente pega esse aqui dele ah, tá infeliz ah, eu já vi os dois aqui agora senão vai melhorar isso tá, tem aquele lá grandão cabeçudo dele lá vamo lá tchau nossa, ele quer nem acertar primeiro isso aí vamo lá, vamo lá sai dessa daí vai fazer alguma coisa agora sai tá ali a vida dele né ok vai pois é tem que melhorar muito as armas aí não estou tranquilo ainda esse cara está muito forte aqui os companheiros aqui estão ficando sério o que é isso? tá morrendo tá morrendo o que é isso? ah, tá de novo tá morrendo de novo de novo falta pouco falta pouquinho tá morrendo morreu morre nossa velho até que fim ok ah, deixa eu ver o que é isso aqui velho, peguei só isso ah, cada um abre o seu né bolsa ah, minha bolsa está cheia tem que me livrar de alguma coisa aqui bolsa vou me livrar do que que eu me livro do que que eu me livro hum isso aqui é no tô cheia com a dela então deixa eu ver mais que eu vou me livrar isso aqui que não dá de exato só vender confirmar isso aqui vender confirmar deixa eu ver o que mais posso me livrar isso aqui também isso aqui não posso usar também confirmar agora sempre posso pegar aí e e agora o que tem que fazer eu saí sozinho disso ah, Belfort contagem de dano então tá, aperta ok como é que eu saí disso agora e aperta aqui né tem certeza que deseja sair do grupo ok já saíram né então olha onde que eu comecei ah tá tava andando muito deixa eu ver aqui onde que eu tinha visto ah aqui apertei nesse aqui e eu não sabia como era não apertei primeiro nesse aí eu não sabia como era que funcionava né aí antes de começar a gravar eu deixei acabar o tempo eu não apertei em pronto aí acabei perdendo a missão e depois eu tentei o outro lá que era esse aqui que vocês viram agora mas o vídeo vai ficar por aqui então quem gostou dá um joinha quem quiser se inscrever no canal se inscreva quem quiser compartilhar o vídeo compartilhe visite também o canal do do Alexander Rafael WB Smart Tech e o Planeta Bugada mais um canal aí quer esquecer de novo como é o nome do canal eu tava fazendo uma missãozinha aqui de investigar o o estranho remédio médico aliás porque olha aqui o papelista aqui ó deixa eu apertar nele aqui o que ele vai dizer por exemplo há poucos tem feito com que os mineradores tomem todos esses remédios recentemente e eles estão se comportando de forma muito estranha e você poderia ajudar a investigar isso é isso que eu tô fazendo ok deixa eu voltar aqui mas é só isso galera valeu e muito obrigado e muito obrigado